Oi pessoal, eu sou a Mirian do Cheirinho, bom de livro E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus livros Porque hoje é dia de Bookshelf Tour Gente, pensa num vídeo que dá trabalho Então vocês aí, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal E me segue lá no Instagram Eu tô sempre postando fotinhos, tô sempre falando do que eu tô lendo Tudo que eu tô andando fazendo, então me segue lá Então sem mais delongas, eu vou mostrar logo tudo que tem aqui Porque esse vídeo com certeza vai ficar muito longo Porque não tem jeito, porque é muita coisa aqui pra mostrar Então gente, eis aqui a minha estante Na primeira prateleira são os meus romances de época Aqui no segundo também, mas aí já começa a dar uma misturada nos romances mais contemporâneos Aqui nesse nicho já começam os meus livros de fantasia Algumas coleções também Essa prateleira todinha aqui também é de fantasia Nesse nicho aqui de baixo são os meus livros de capa dura Também tem um nicho aqui especial da Dark Side E aqui são livros completamente aleatórios Eu sempre organizo as minhas coleções da esquerda pra direita Porque eu gosto desse tipo de organização Me localizo, me encontro nela Então é assim que eu prefiro Vou começar aqui mostrando a coleção dos Bridgetons Da Julia Quinn Eu na verdade só tenho o primeiro e o último O restante são da minha irmã, mas ela deixou aqui Pra ficar a coleção completa e tá? Fica bonitinho na estante, pá! Então é composto por Agora o quarteto E tem também uns dois spin-offs aqui Da Lady Whistadon Que faz parte desse mesmo universo aqui da Julia Quinn É escrito por quatro autoras A Julia Quinn, né? A Susana Enoch, Karen Hopkins e Mia Ryan É o livro Nada Escapa a Lady Whistadon E Lady Whistadon contra-ataca Duologia Gente da Coroa Como agarrar uma herdeira Como se casar com o Marquês E também tem a duologia Irmãs Lindos O meu primeiro tá emprestado Que é mais lindo que a lua E o segundo tá aqui Mais forte que o sol E agora as coleções da Lisa Cleipas Essa daqui é a coleção das quatro estações do amor Composto por Segredos de uma noite de verão Era uma vez no outono Pecados no inverno Escândalos na primavera Uma noite inesquecível Agora a coleção dos Hadaways Composto por Desejo à meia-noite Sedução ao amanhecer Tentação ao pôr do sol Manhã denúpsias Paixão ao entardecer Coleção dos Ravenels Composto por Um sedutor sem coração Uma noiva para o Winterborn Um acordo pecaminoso Um estranho irresistível Uma herdeira apaixonada Pelo amor de Cassandra E agora o último da Lisa Cleipas Que é Cortesã por uma noite Aqui temos a série Contos de Fadas Da Heloisa James Composto por Quando a bela domou a fera Um beijo à meia-noite A duquesa feia A torre do amor Tem aqui dois livros Da Judith Macna O primeiro é Um reino de sonhos O segundo é Whitney e meu amor Tem mais um livro aqui Se eu não me engano É uma trilogia Quero muito Mas ainda não está completa aqui Tenho dois livros aqui Da série Clube dos Sobreviventes Se eu não me engano É uma série composta Por seis livros Mas eu só tenho os dois primeiros Que é da Mary Baloch O primeiro é Uma proposta e nada mais O segundo é Um acordo e nada mais Agora esses aqui são livros assim Não são de séries nem nada O livro Nas Montanhas do Marrocos Da Luisa Berardi Lágrimas de Amor e Café Da Babia Sete Viemos aqui agora Para a segunda prateleira E eu vou tirar esses negócios daqui Porque nada a ver Eu tenho aqui a coleção completa Dos livros da Anne Que é da Lucy Montgomery O primeiro livro Ele está emprestado Para a minha irmã Que é o Anne de Gwen Gables Então eu vou começar falando aqui Os outros livros, né? Esse aqui é o segundo livro Anne de Alvolia Anne da Ilha Anne desse nome aqui Que eu não sei falar Anne e a Casa dos Sonhos Anne de Inglisside Vale do Arco-Íris Hila de Inglisside Crônicas de Avonlia Mais Crônicas de Avonlia Os Contos dos Blights Vol. 1 Os Contos dos Blights Vol. 2 E Os Poemas dos Blights Tem o clássico Mulherzinhas Mas aqui está dividido em dois livros Da Luisa Mayocot A primeira parte é Mulherzinhas E a segunda parte é Boas Esposas Tem edições de outras editoras Que já tem os dois livros num só Agora eu vou mostrar os livros Que eu tenho únicos aqui na minha estante Volte para mim Da Paola Alexandra Como se vingar de um cretino Isso aqui pertence a uma trilogia Ou uma série, não sei Mas eu só tenho o primeiro volume mesmo Não sei se vou comprar os outros Porque eu ainda não conheço a escrita dessa autora Da Suzane Enoch Eden Brook Da Juliane Donaldson Sociedade dos Meninos Gênios Do Levi Rosen Cici A Imperatriz Solitária De Alison Pataki Paixão Índia Do Javier Moro Memórias de uma Gueixa De Arthur Golden Esse aqui é o Quarteto de Noivas Da Nora Robert Composto por Albo de Casamento Mar de Rosas Bem Casados Felizes para Sempre E tenho também aqui A Trilogia das Flores Composta por Dália Azul Rosa Negra E Lírio Vermelho E aqui no cantinho Não Olhe E Terceiro Livro Não Fuja E essa daqui é a série das Crônicas Lunares Da Marissa Meyer Composto por Cinder Cress Scarlet Winter E Levana Agora estamos aqui na terceira prateleira No nicho do George Martin O Cavaleiro dos Sete Reinos A Guerra dos Tronos Das Crônicas de Gelo e Fogo A Fúria dos Reis A Tormenta de Espadas O Festim dos Corvos A Dança dos Dragões Aqui terminou no livro 5, né? A gente tá aguardando ansiosamente A continuação dessa série, né? Mas... Vamos ver E tenho também aqui Dois livros da série Wild Cards Eu tinha esse livro aqui Aleatório aqui na minha estante Então eu resolvi comprar o primeiro livro Que é o começo de tudo Pra poder conhecer a história Se eu gostar, eu continuo Entendeu? Se eu não gostar A gente finge que nada aconteceu Esse livro aqui foi escrito por George Marsh e Lisa Tuttle Que é o livro Santuário dos Ventos Ele é volume único E parece ser uma história muito boa Deste lado de cá Nós temos As nossas séries da Sarah de Mars Temos aqui a série Trono de Vidro Ele é composto por 6 volumes E 2 spin-offs, tá? Vou começar por esse aqui A Lâmina da Assassina Trono de Vidro Coroa da Meia-Noite Herdeira do Fogo Império de Tempestades Tomo 1 Império de Tempestades Tomo 2 Torre do Alvorecer E por fim O último volume Que é Reino de Cinzas E aqui nós temos A trilogia Corte de Espinhos e Rosas Que agora não é mais uma trilogia Porque tem continuação Inclusive o livro Vai ser lançado agora esse mês Então vamos lá Primeiro livro Corte de Espinhos e Rosas Segundo livro Corte de Névoa e Fúria Terceiro livro Corte de Asas e Ruína Corte de Gelo e Estrelas Que é como se fosse a ponte Para o quarto livro Dessa série aqui E por fim O último livro da sala de imagens Que eu tenho aqui na minha estante É Cidade da Lua Crescente Que é a nova série Dessa autora aqui E aqui no cantinho Eu tenho A Saga do Império Que é do autor Raymond Pester E Jenny Worts Worts Sei lá Composta pelo livro A Filha do Império Segundo livro A Serva do Império E terceiro livro A Senhora do Império E para finalizar Essa prateleira aqui Temos um livro perdido De fantasia Que é A Livraria Mágica de Paris Da Nina George Na quarta prateleira aqui Eu boto todos os meus livros De capa dura Dá licença Game Boy Os Miseráveis Do Vitor Hugo Pamela Do Samuel Richardson Edição especial Da Jenny Aust Com os livros Razão e sensibilidade Orgulho e preconceito Persuasão E o segundo livro Também edição especial Da Jenny Aust Composto pelos livros Mansfield Park Ema e Abadia de Nortândia 100 Anos de Solidão Do Gabriel Garcia Marques Lindo A Arte da Guerra Do Santismo Manual do Império De Star Wars O Código do Caçador de Recompensa Também do Star Wars Aqui eu tenho Uma pequena coleção Do Clube do Livro Composta por Lucila Do José de Alencar Hamlet De William Shakespeare Senhora também Do José de Alencar King Casbórba Machado de Assis Aqui eu tenho Uma pequena coleção Dos clássicos Da Edição de Bolso A Bela e a Fera Peter Pan Do J.M. Berry Alice no Pai das Maravilhas E aqui também tem Alice Através do Espelho Do Levis Carroll Rei Arthur De Pyle E o Mágico de Oz De Elie Frank Baum E aqui nós temos Uma coletânea De contos de fadas Perdido aqui Temos Jenny Aust E Uma Vida Revelada Por Catherine Reif E aqui eu tenho Os dois volumes De O Vento Levou Da Margaret Mitchell E por fim Nesse nicho Eu tenho A Princesinha Do Francis Burnett Ainda na quarta Prateleira Eu tenho aqui O nicho Da Darkseid Tem aqui Essa capa lindíssima De Star Wars A trilogia Do George Lucas E aqui eu tenho A trilogia Das Crônicas De Amor e Ódio Também tem Um spin-off Aqui Que é da Autora Mary E. Pearson O primeiro livro É The Kiss of Deception O segundo É The Heart of Betrayal O terceiro É The Beauty of Darkness E o spin-off É Crônicas de Morrigan A Origem do Amor Lady Killers Assassinas em Sede De Thor Telfer Cronos Viajante do Tempo Da Risa Walker É uma trilogia Mas eu só tenho O primeiro volume mesmo E aqui eu tenho Essa trilogia Da Kimberly Bricker Que é A Guerra que Salvou a Minha Vida E A Guerra que Me Ensinou a Viver Por último Da minha coleção Aqui da Darkseid Eu tenho Ecos Do Pan Munhoz Ryan E aqui na minha última prateleira São os livros Mais aleatórios possíveis Noite de Tempestade De John Somford Mindhunter Esses autores aqui Água De Antonio Mendes E Matt Baglio O Poderoso Chefão De Mario Puzo O Espião De Clive Kusler E John Scott Uma Aventura De Isaac Bell Bird Box Que é A Caixa de Pássaros Do Josh Malerman Origem De Don Brown A Garota do Largo De Charlie Donlea O Pesadelo De Lars Kepler Boneco de Neve Do Joe Nesbo Fox Da Christina Dauscher Tem Esses dois livros De Erin Bilt Se não me engano É uma trilogia Mas eu só tenho Esses dois mil Que é O Beijo Traiçoeira E A Missão Traiçoeira Livro 13 Da FML Pep Mulher Maravilha Semente de Guerra De Lady Bardugo A Última Colônia De John Scalzen Warcraft De Chris Golden Predestinado Da L.M. Beschert Aqui eu tenho Os meus livros Voltados para a Segunda Guerra Mundial E aqui uns livros Assim para fazer pensar Resistência Da Affinity Conner A Amante do Oficial De Panjanoff Canções de Ninade Auschwitz De Mário Escobar A Bibliotecária De Auschwitz De Antônio G. Iturbe A Costureira De Dachau De Mary Chamberlain O Diário de Anne Frank Correndo Descalça De Amy Armon Tenho três livros Aqui da Margaret Atwood Que é Vulgo Gracie O Conto da Aya E Os Testamentos Que é O Continuação Do Conto da Aya É Assim que Acaba Da Calling Over Um de Nós Está Mentindo Da Carrie Amy A Culpa é das Estrelas De Dunguin Aqui no cantinho Eu tenho alguns livros infantis Que é A Menina do Cabelo Roxo Em Pinóquio O Ajudante do Dia Da Leia Cassol Férias na Floresta Também da Leia Cassol E por fim Minhoquices O hack aqui da minha casa Também é dominado Por livros, tá? Como vocês sabem Eu não tenho televisão Então eu tô enfiando Os livros aqui também Então aqui eu tenho O Hobbit De Tolkien Austinlândia De Shannon Hale Essa duologia aqui Da Flávia Pimenta No Seu Olhar Que é o primeiro livro E No Seu Sorriso E tem aqui também A trilogia De Saga Encantadas Primeiro livro é Veneno O segundo é Feitiço E o terceiro é Poder Tem essa edição De Bolso aqui De Razão e Sensibilidade Da Jane Austen E esse romance De Banca Da Sally Mackenzie Que é o livro Cavaleiro Apaixonado Box Princesas Da Paula Pimenta Princesa Adormecida Cinderela Pop Princesa das Águas Aqui embaixo Temos uma pequena coleção Da Karina Risse Vou começar por esses aqui O primeiro livro Perdida tá emprestado também E temos aqui também Encontrada Destinado Prometida E desencantada E tem esse box aqui Da Karina Risse Eu não vou tirar da caixa não, gente Porque é muito difícil De colocar depois Mas aqui tem o livro Procura-se o Marido Mentira Perfeita Quando a Noite Cai E No Mundo da Luna Aqui tem a coleção Da Divina Comédia O livro 1 é Inferno O livro 2 é Purgatório E o livro 3 é Paraíso Tem aqui o Magic e o Monstro De Robert Louis Stevenson O clássico Drácula De Bram Stoker Contos de Fadas Dos Irmãos Gwyn Mais um clássico Frankstein Da Mary Shelley E eu tenho aqui As Crônicas de Nárnia Tem aqui também O Senhor dos Anéis Do J.R.R. Tolkien Esse aqui É o volume único, tá? Tem esse box lindíssimo Das Mil e Uma Noites Esse aqui é o volume 1 Esse aqui é o volume 2 Mais livros aleatórios Por aqui, gente A Teoria de Tudo De Jane Halkin 2 a 2 Do Nicholas Spark Tem esses dois livros aqui Da Evelyn Hagley É uma youtuber aqui Que eu gosto muito De acompanhar Fortaleza Impossível Do Jason Reculach Pássaros Feridos Do Colin McColog A Estrela Mais Brilhante do Céu Da Marianne Keys Pauliana De Eleanor Porter Se nada der certo Até os 30 Você se casa comigo Da autora Karina O Diário Secreto De Lizzie Bennet E As Épicas Aventuras De Lydia Bennet Quando o Amor Bater a Sua Porta Da Samantha Holtz Amanhã Eu Paro Da Gilles Le Gardini Sol em Júpiter Da Lola Salgado Sal Da Letícia A Vida de A Vida de Aparência Assinante da Tag Tenho esse aqui Contra os Espelhados Hagatim As Alegrias da Maternidade E o livro Quase Memória E pra finalizar Aqui no rack Eu tenho a obra completa Do Sherlock Holmes É composto pelos quatro livros aqui Não vou tirar do box gente Porque dá muito trabalho De colocar de volta E pra finalizar Eu tenho alguns livros Também na estante Flutuante Que fica em cima Do computador Do meu marido aqui Tenho essa trilogia aqui Da Revolta de Atlas De Anne Hand Tem o volume 1, 2 e 3 Mais esperto que o Diabo Casamento Blindado A Travessia Do William P. Young O Preço da Vitória De Arlan Coben O Futuro da Humanidade De Augusto Curry O Silêncio das Montanhas De Khaled Hossein Em Busca do Sentido da Vida Também do Augusto Curry A Cidade do Sol Mais um livro Do Khaled Hossein Se Volta a Cabana Do C. Baxter Não Conte a Ninguém Do Harlan Coben Confie em Mim Também do Harlan Coben Aqui eu tenho a trilogia Do Monge Executivo Que é o Monge Executivo Uma história sobre A Essência da Liderança De Volta ao Mosteiro E Como Se Tornar Um Líder Servidor Antes de Dizer Adeus De Susan Spencer Louco Amor Do Francis Chan O Século dos Cirurgiões De Georgian Torvald E esse daqui É o nicho do Harry Potter Eu tenho essa coleção Aqui do Box do Castelo Com sete livros E alguns livros extras aqui Harry Potter e a Criança Amaldiçoada Partiam e Dois Animais Fantásticos E Onde Habitam Quadribol Através de Séculos Os Contos de Beedle Bardo E os Bastidores De Animais Fantásticos E Onde Habitam Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau